Deus possa abençoar a vida de cada pastor que aqui está, amém? Só Deus para poder recompensar vocês, pela presença, pela participação, a igreja de vocês aqui nesse lugar, só Deus para recompensar, e eu sei que Ele vai fazer isso, porque essa palavra foi semeada no nosso coração, amém pastores? Essa palavra foi semeada no coração da igreja. Simão sabe que eu canso de falar, que o propósito dessa igreja, lembra lá da proposta do propósito de ontem? O propósito dessa igreja a partir de agora é almas, 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 e Deus veio e confirmou isso, Deus veio e confirmou isso para nós, então que você possa receber no nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Existe um rio, onde tudo é bom, e o mar nascente, bem maior que a dor, o oceano, sem medo nenhum, o mar é que sobe, sobe. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do nosso Senhor e aprender no Seu templo. Existe um rio se movendo em mim, vem transcendendo o amor de Deus, com toda força, vindo sobre nós, o mar é que sobe, sobe. Hope, hope, podemos sentir a terra se abrir. Hope, hope, Se podemos sentir a terra se abrir Nós temos vida no rio 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 Hoje é dia de celebrar Estamos aqui celebrando ao nosso Deus Celebrando por mais um ano que essa igreja está aniversariando Há dois anos atrás nós estivemos aqui, eu, meu esposo, minha filha Na inauguração dessa igreja E hoje nós estamos aqui para celebrar mais um ano E isso quer nos mostrar o que? Que o Senhor está neste lugar Que o Senhor é dono dessa obra Louvamos a Deus porque há dois anos atrás Se iniciou esse trabalho aqui neste lugar Acreditando no que Deus estaria fazendo E está aqui a prova de tudo isso A prova de tudo isso, do que Deus tem feito E que com certeza muito mais Ele vai fazer E tudo isso para honra e glória do nome De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então eu quero aqui parabenizar O pastor Cláudio de Leite com a sua família Seus obreiros Parabenizar a liderança desta igreja Todos os irmãos Porque estão de parabéns E esta igreja está muito bonita E eu louvo a Deus, pastor Está muito linda a igreja Está de parabéns Está uma bênção Eu tenho certeza, meus irmãos Que às vezes alguém acha que não é importante tudo isso É importante sim Enquanto nós estivermos aqui Nós temos que fazer o melhor para o Senhor O melhor para Deus nós temos que fazer Aleluias Com certeza Muitas pessoas Em primeiro lugar é o Senhor Jesus Cristo Aleluias Mas está aqui uma forma de nós evangelizarmos Anunciarmos o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo É o que mais é importante Então que Deus abençoe Muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui hoje Alegrando juntamente com esta igreja maravilhosa Deus abençoe Está de parabéns E eu queria pedir aqui Umas calorosas salvas de palmas Para a igreja de Deus aqui de Santa Helena Mas bem forte Para que todos ouçam Que todos ouçam Aleluias Que há barulho neste lugar Que há adoração neste lugar Que há louvor neste lugar Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo Nós temos vida no Rio Nós temos vida no Rio Que há barulho neste lugar Que há barulho neste lugar Teu rio fluir de nós Vamos nos alegrar Nas duas vamos dançar Teu rio fluir Teu rio fluir Teu rio fluir de nós Nós temos vida no Rio Nós temos vida no Rio Teu rio fluir Teu rio fluir Deus sempre olha pro seu coração, Deus sempre olha pros seus sonhos E quando Ele aprova, Ele fala, eu tô contigo, eu tô junto Se precisar de mim pra qualquer coisa, eu tô aí contigo Então só Deus pra poder recompensar a vida de cada uma dessas pessoas Que vieram aqui, que se dispuseram Teve gente, irmão, saiu daqui duas horas da manhã Duas horas da manhã, porque tava arrumando a casa do Senhor Porque tava fazendo essa casa de oração ficar cada vez mais bonita Ela já era bonita, né, passou Manassés E ficou mais bonita ainda, né Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Irmãos, irmãs, teve irmãs aqui que não esperava a hora de chegar pra poder vir lavar a igreja, né Então a gente participou de cada uma dessas situações E a gente ficou feliz, irmãos, por cada uma dessas situações Que Deus possa recompensar cada um de vocês E que essa chama, essa chama, ela possa acender no coração de mais vidas aqui Porque a partir de agora, a partir de hoje, irmãos, essa igreja, ela vai estar lá fora E você vai ser porta-voz do Deus vivo lá fora E eu quero que você encha em qualquer uma das nossas congregações Qualquer uma das nossas igrejas, os irmãos que aqui estão As ovelhas que aqui estão Que você encha o seu peito de orgulho Pra poder dizer, eu quero te convidar pra estar lá na minha igreja Aonde o fogo cai E aonde você vai receber bênção do Senhor Jesus Cristo Aonde o Senhor Jesus Cristo vai falar com você Nós temos vida no Rio 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 Eu me alegro, ó meu Jesus Porque há um pouco mais de um ano atrás O Senhor me colocou aqui juntamente com a minha esposa O Senhor me colocou aqui juntamente com os meus filhos E o Senhor lembra o tanto que eu estava com medo, ó Deus Tanto que eu estava, ó meu Jesus, aflito, ó meu Pai Mas o tempo foi passando E o Senhor, ó meu Jesus, foi acrescentando Foi acrescentando à igreja, ó meu Pai, saúde O Senhor foi acrescentando à igreja, ó meu Jesus, a bênção O Senhor foi acrescentando, ó meu Jesus, a providência O Senhor foi acrescentando pessoas, vidas, almas, ó meu Jesus E hoje nós estamos aqui alegres e felizes Comemorando o segundo ano de muitos outros anos Que virão para essa igreja Senhor, assim como eu tenho orado, ó meu Pai E eu permaneço orando, ó meu Jesus Que só eu posso incomodar, ó meu Pai, esse bairro Que só eu posso incomodar, ó meu Jesus Tem muitas vidas que moram nessa região Que às vezes, ó meu Jesus Não precisam financeiramente falando De bens ou de coisas, ó meu Pai Mas estão precisando da cura espiritual para suas almas Tem pessoas que moram nessa região, ó meu Pai Que tem tudo, mas não tem alegria na sua família Tem tudo, mas não tem felicidade no casamento Tem tudo, ó meu Pai, mas não tem o Senhor Jesus Que é capaz de consertar qualquer coisa Que o Senhor possa, ó meu Jesus, fazer dessa igreja, ó meu Pai Uma igreja que evangelize Uma igreja, ó meu Pai, que realmente dá frutos E que esses frutos permaneçam Senhor, eu te agradeço por cada uma das igrejas Que aqui estão, ó meu Pai Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja com elas também, ó meu Pai E que o grande e poderoso amor do Senhor Acompanhe cada um dos homens e mulheres Dos jovens e das crianças Que aqui vieram, ó meu Pai, celebrar conosco Que a vitória seja sua, ó meu Jesus Que a vitória seja do seu reino, ó meu Pai, nessa terra E que catalão se ajoelhe prostrado aos seus pés, ó meu Pai Que catalão se converta ao Deus vivo e poderoso Que catalão possa marchar, ó meu Jesus, em direção ao reino de Deus Senhor Tua graça me vaza Senhor Tua presença me sustenta Senhor Tua presença me vaza Tua presença me vaza